Muito obrigado, vou ficar em pé aqui para receber aqui a próxima convidada, uma convidada muito especial, Nina Becker. Um, dois, três. O seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar do meu, o seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu. Onde a breza mora e devora o brilho, como a chuva molha o que se escondeu. O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar melhora, o seu olhar melhora, o seu olhar melhora, seu olhar melhora. O seu olhar melhora, melhora Onde a breza mora e devora o brilho Como a chuva molha o que se escandeu O seu olhar melhora, melhora o meu O seu olhar agora, o seu olhar nasceu O seu olhar melhora, o seu olhar é seu O seu olhar melhora o meu O seu olhar melhora, o seu olhar melhora o meu O seu olhar melhora O seu olhar melhora O seu olhar melhora O seu olhar melhora